Bom dia, gente! Começando mais um vlog aqui pra vocês. Já tô aqui num carro prontinha pra ir lá em Oswaldo Cruz. Tô com fome. Eu chamei a Lili pra tomar café numa padaria lá que eu não conheço. E daí eu vou conhecer. E eu vou ver se eu compro alguma coisa pra minha mãe que dia 25 é aniversário dela. Hoje é dia 23. Então eu vou lá ver se eu acho alguma coisa pra ela. E vou mostrando pra vocês. Chegamos aqui, gente. Olha com quem estou. Hello, gente! Madrinha da Lolo. Pra quem não conhece, é uma divindão. Ah, já viu. É. É porque eu não... O vídeo lá que eu tava gravando do... Da coisa lá do... Do closet. Do closet que foi da um paga. Eu não postei. E você não gravou... Mais nada, né? É. Não gravou nem a reação aqui com vocês. E nem eu gravei também porque eu não esperava. Porque eu também nem lembrava. Ai, minha jaqueta tá caindo. Ai, Jesus! Ai, cuidado com o vestido. Obrigado, meu Deus. Você tá nua. Aperta aqui a jaqueta. Aí... Eu boto a jaqueta porque senão... Eu vou pôr a calcinha, gente. Daí, a gente... Um presentinho pra minha mãe, né? E vamos tomar café também. Uh, ansiosa. Uh! Uhum! A Aline veio ver o ovos chocolate. Gente, tá muito caro. Olha o preço de um ovo. De 251 grama. Mas tá cheia aqui, ó. O povo comprando. É um caderno. O que você acha? Não resistiu. Nossa, cara de show. Ela vai a nota de um mês que eu adoro real também. Você não gosta? Dando uma olhadinha no cardápio aqui, gente. Dessa padaria nova. Que pra mim é nova, né? Porque eu nunca vim aqui. Tem... É restaurante também, né? Tem arroz. Ah, muito bonita. Olá, bom dia. Tudo bem? Não quero sentar lá dentro. E um dia com o marardinho. Um dia com o marardinho. Um dia com o marardinho. Eu acho que é verdade. Oi, bom dia. Tudo bem? Os meus amigos. Deixemذاapar aqui. Chegou o meu almoço Pediu uma parmigiana de frango Olha, gente Isso aqui dá pra duas pessoas Tipo assim Pra mim parece A Lili pediu um estrogonofe Vamos esperar dela chegar 50 reais Olha, gente O da Lili chegou Ela pediu estrogonofe Olha só que bonito Isso aqui Tá linda, hein Isso aqui Tá linda Tá linda Tá linda O que é isso? Muito bem, porque é um churro. Para mim, eu não tenho muito vida. Então, pode ser muito bem. Eu também. Obrigado. 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 Olha, gente, o pudim Que a Lini fez para mim Tá maravilhosa Gente, a primeira coisa que eu vou comer É o meu desejo de grávida Ela fez para mim porque eu estava Muito emocionada, triste Que eu não tinha comido nada Dos meus desejos E daí ela fez o pudim para mim Delícia Tomara que esteja, né? Vai estar, com certeza Olha Ai, tá lindo Olha, que bonito Até a calda Ela acertou, falei que ia acertar A parte de cima ficou boa Ah Eu lembrei Que sua mãe não fez o pudim Porque ela está sem forno Não O que? Porque ela Eu lembro que ela contou Que ela tem uma Viemos aqui na pracinha Gente, olha Eu estou na casa da Lini Ainda já vai dar 8 horas da noite A Lini veio trazer as cachorras dela Para passear Ah, então? A cachorra dela e as parentes E as parentes Aí eu vim aqui fazer a companhia Aí eu vim aqui fazer a companhia Que eu já vou embora Gente, eu comi o pudim quase todo Tava uma delícia Eu só não comi tudo Porque tinha que deixar pro marido da Lini Mas Tava muito bom Já já vou pra casa Aí eu filmo pra vocês Tudo escuro Gente, olha o que eu comprei lá na rua Eu comprei Dois lençol Foi esse cinza E esse daqui Meio Meio goiabe Isso aqui, sei lá Comprei esses dois E daí eu peguei duas fronhas Cinza E duas fronhas do par desse Esse aqui não tinha das listrinhas Tá vendo? Aí eu peguei esse mesmo Aí Um body splash Da Giovanna Baby E aqui é a minha Las... Não, não A minha Parmediana, né Que sobrou lá do almoço E foi isso E aqui tem umas roupinhas Que a Lini Me deu pra Deu pra mim não, né Deu pra Lou Easy Que ela pegou Daí ela deu pra Lou Várias roupinhas, gente Eu não quero abrir a sacola Mas tá cheio de roupinha Olha que lindinho Que a Lini Que a Lini deu Daí tem o presente Da minha mãe, né Só que Tá dentro do carro Que foi eu e a Lini Que comprou Daí a gente vai entregar Só na segunda pra ela, né Que é aniversário dela Na segunda Daí Qualquer coisa Eu mostro aqui Nesse vídeo mesmo Um pouquinho da parte Da gente entrega Na segunda-feira Aniversário A gente tá ali Oi Aniversário da bonita Me mostra o que Que eu te dei de presente Que eu e a Lini Deu um presente Pra ela juntas Vou mostrar pra vocês A gente entregou ontem Que a Lini Tava aqui Pra cá Pra sagras Daí a gente entregou ontem Sim Ó Super cheiroso Delicioso Nossa Ai Maravilhoso E também O sabonetinho Que tá Ali Hum Dois lindos Sabonetes Cheirosos Do mesmo cheiro Do creme Maravilhoso Daí hoje Ela comprou Um bolinho Olha só Olha o que ela comprou Mostra aí A moça disse que é banhão Né E é banhão É Eita Pega Bota banhão Só não é grossa Bota banhão nisso Olha Meu Deus Pra que uma toalha desse tamanho Gente Tá sobrante Pegou a toalha pequena Presente do marido Né Tantos presentes E o bolo Vamos mostrar o bolo Ó o bolo Gente Do mercado Mesmo De leitininho Aquela E um beijo E um beijo Não se esqueça De se inscrever no canal Deixar seu comentário Eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau 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 Tchau